Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 17 Isso mesmo molecada, mais FIFA 17 aqui para montar o meu time que eu vou jogar o próximo FUT Champions Mas nós temos uma interrogação nesse time e nenhum dos meus amigos, mas ninguém molecada consegue me ajudar E eu espero que você aí meu inscrito tenha essa, tire essa interrogação da minha cabeça e me ajude Não sei mudando a formação, eu preciso de um jogador, apenas um jogador e eu tenho 2 milhões e meio para investir E eu preciso colocar um jogador ali para completar e o time ficar todo perfeito Se vocês querem mais vídeos como esse, nessa série que deu muito certo aqui no canal Se vocês querem que eu venha mostrar para vocês a evolução do meu time FUT Champions a FUT Champions Draft após draft, não esqueçam de deixar o seu like, é importante se você é novo Clique aqui embaixo no botão inscrever-se, vamos lá conhecer o time e qual a minha interrogação No gol, continuamos com ele, o monstro, a parede, vem tomando uns frangos esse filho da mãe Mas nós continuamos com ele, Manuel Neuer, o melhor goleiro do mundo, o melhor goleiro do mundo eleito aí pela FIFA Continua aqui, quem sabe mais para frente aí, se a gente tirar uma premiação muito boa Não aparece uma cartinha azul do Neuer ali no gol Mas por enquanto, continuamos com a normalzinha que vem fechando e não deixando nada passar Na direita, continuo com câncer ali, tem um câncer ali na lateral direita Que é o grande pre-check Ele não compromete, mas ele também não ajuda Ele tá ali, ele tá parecendo aquele mormaço, tá ligado? Não aparece, mas queima, tá ligado? Ele tá ali, queimando o nosso filme do lado direito O grande pre-check, vem ali segurando a barra Acho que já é o quarto, quinto FUT Champions que eu jogo com ele nessa posição Na zaga, só que agora em outra posição Eu jogava com o Boateng na esquerda, agora eu estou jogando ele para o lado direito E ele continua firme, forte Quando chega no corpo, dificilmente perde Ele, um dos melhores zagueiros do FIFA Com certeza, Boateng não vai sair do time Na zaga do lado esquerdo, temos uma mudança Estávamos jogando com o Sócrates, uma cartinha que eu ganhei Mas ela foi para o banco e nós trouxemos Sérgio Ramos, o monstro Vem fazendo muitos gols e eu falei, tá na hora de colocar esse cara no meu time Esse cara para deixar aquele lado ali, todo o Real Madrid Chegou ele, Sérgio Ramos, capitão, super capitão do Real Madrid Super capitão da seleção espanhola Tá aí, a zaga tá monstra Na lateral esquerda, Marcelo Nós temos várias cartinhas para melhorar Nós temos uma cartinha informe e temos uma cartinha azul ainda do Marcelo Eu estou esperando ela baixar um pouco de preço Porque já ouvi falar, muitas pessoas falando que essa cartinha tá muito monstra Essa cartinha azul do Marcelo E nós completamos aí a nossa zaga monstra Nossa zaga muito firme, tirando o Plitschek No meio de campo, continuamos com a minha cartinha do SBC A minha cartinha 90 do Modric Essa cartinha vem me dando muitas alegrias Não me arrependo, nem uma vírgula de ter feito Cartinha monstra Cartinha que dá velocidade Marca, firmeza total nesse meio de campo Com o Modric fechando ali o triângulo do Real Madrid Marcelo, Sérgio Ramos e Modric Do outro lado, uma cartinha que eu esperava muito mais Mas ela continua dando conta do recado Uma das melhores cartinhas do meio de campo Outro Vidal, o Vidal que eu fiz no SBC Overall 88, essa cartinha também Gastei uma grana danada E ela eu acho que já é o quarto, quinto Futschampions Completando o outro lado que nós temos da Liga Alemã Na ponta esquerda também Uma das cartinhas que eu já fiz muitos gols com ela Eu ganhei numa premiação mensal E ela entrou no time e não saiu mais Acho que já tem uns 5, 6 Futschampions Que o meu ponta direita é ali O grande, o carequinha Robin Que tem uma canhota muito potente Parece que diminuíram um pouco Eu estou fazendo menos gols com ele Mas ele continua resolvendo Continua levando a bola ali pelo lado direito E trazendo por dentro e batendo aquelas colocadas Aquelas batidas de finesse Que elas vão na HV Do lado esquerdo, não preciso nem falar O menino do topete dourado Nós tiramos o Cristiano Ronaldo dali Nós estávamos gastando muito dinheiro Com um jogador só E não é a hora, é a hora de fortalecer As partes mais importantes do time Trouxemos Sérgio Ramos E ainda temos uma grana violenta Para investir ali no meio de campo Vendemos o Cristiano Ronaldo Deu dinheiro para comprar o Neymar Dá para comprar o meu outro atacante E ainda sobra uma baita grana Então está aí O meu ponto esquerda É ele O menino do topete dourado 5 estrelas de perna ruim 5 estrelas de drible Está ali para completar os dois pontos E para finalizar no ataque Nós temos o grande Soares Para completar tudo Se você for ver Esse time está todo Todas as cartinhas estão com 10 Mas para completar Precisamos de um jogador Precisamos desse filha da mãe No meio de campo E aí que pinta a interrogação Galera, nós precisamos de um legend Nós já tentamos colocar qualquer jogador ali E aí quando o Neymar não fica Fica 10 O Robin fica com 8 Fica com 7 Aí nós trocamos o jogador Aí o Robin fica com 10 E o Neymar Então nós temos que colocar uma cartinha legend A não ser que vocês tenham uma outra formação Para deixar tudo redondo E a gente colocar uma outra cartinha ali no meio Mas eu preciso da ajuda de vocês Eu tenho 2 milhões e 400 mil coins Para investir nesse jogador Exatamente nesse jogador do meio de campo E eu não sei qual cartinha pôr E eu espero que vocês me ajudem Deixe aqui nos comentários Eu vou estar lendo tudo Talvez eu não consiga responder todas Porque senão eu vou ter que ficar aqui muito tempo Mas ler eu consigo ler rapidamente E eu tenho certeza que no meu próximo episódio Se eu conseguir acertar o time graças a você Eu vou dar um baita de um salve Eu vou deixar um puta de um abraço aqui para vocês Porque vocês me ajudaram E quem sabe a sua ajuda É a ajuda que eu preciso Para chegar no top 100 Sempre ali no Elite Batendo na trave Perdendo muitas partidas nos pênaltis Mas parece que agora Com esse time As coisas vão andar E eu conto com a sua força Não esqueçam de fortalecer aí com o seu like Deixa aqui nos comentários o jogador Ou a formação que você vai pedir para eu usar Não esqueça que também se você é novo Clica aqui embaixo no botão inscrever-se Eu vou ficando por aqui Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E me ajudem galera Fui molecada E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.